O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defenderam nesta segunda-feira que haja avanço em um projeto de moeda comum para transações comerciais que permita o fim da dependência do dólar. Em entrevista coletiva conjunta com Fernandes, após ambos terem se reunido na Casa Rosada, sede do governo argentino, Lula disse que espera que os ministros da área econômica e os presidentes dos bancos centrais tenham a inteligência, competência e sensatez necessárias para dar um salto de qualidade nas relações comerciais e financeiras. O presidente brasileiro questionou o motivo de não se tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul, como foi tentado nos BRICS, bloco que o Brasil integra junto com Rússia, Índia, China e África do Sul. Fernandes se mostrou alinhado com Lula e comemorou a retomada das relações entre Brasil e Argentina. É necessário aprofundarmos o vínculo entre o Brasil e a Argentina, porque esse vínculo é que vai ser o motor de todas as relações da América do Sul, completou o presidente argentino.